Dito que tudo que eles estão fazendo aí não passa de uma perca de tempo, porque o carro não tem como sair daí. Você não tá vendo que esse cabo aí é insuficiente? Tinha que ser um guindaste. O carro tá perdido. Esse trator aí não vai conseguir, é muito peso. São mais de 5 toneladas pra um carro sair desse aí. Precisa de um trator mais potente. Não tem como, não tem como. Tá perdido. Outra coisa, eu acho até que esse cabo aí não vai suportar. Neste domingo, dia 26 de dezembro de 2021, dezenas de pessoas estiveram acompanhando o resgate dramático de uma caminhonete que caiu em um riacho na estrada do povoado Formiga, em Barreirinhas. O acidente aconteceu no dia 25, por volta das 17h40, quando o motorista Cleo de Omar perdeu o controle do veículo e caiu na ribanceira. Ele estava sozinho no momento e houve apenas danos materiais. Neste domingo, o vereador honorino das estradas cedeu uma máquina para fazer a retirada do carro. Houve um planejamento e muita perícia para não causar mais danos ao automóvel. O operador de máquinas, Luiz Fernando, começou a fazer seu trabalho com muito profissionalismo e todo o cuidado do mundo. O operador de máquinas, Luiz Fernando, começou a fazer seu trabalho com muito tempo. Depois de algumas horas de trabalho árduo, o carro foi levantado com a força da máquina. Não bastava apenas tirá-lo do local. Foi preciso subir a Hilux, o que exigiu habilidade do operador, já que a visibilidade não existia. Em pouco tempo, o trabalho foi realizado e o motorista agora vai contabilizar o seu prejuízo e terá muito que agradecer a Deus por estar vivo. Realmente, como você falou, é um trabalho muito árduo, mas faz parte da vida do vereador. O vereador tem que gostar das pessoas. Hoje, em pleno domingo, nós estamos aqui, sendo solidários com esse amigo que, como você viu, esse gravíssimo acidente com o carro dele tendo grandes prejuízos, mas é o carro dele que traz o sustento para a família dele. E eu fui procurado e jamais poderia negar, neste momento, em ajudar o nobre amigo dono do carro. Então, neste momento aqui, o carro sendo colocado na parte de cima. Mais uma vez, o canal do repórter e apresentador William Ville acompanhando tudo de perto e trazendo todas as informações para você desse acidente que nós começamos a noticiar aqui no canal ontem. Dia 25, dia de Natal. E hoje, está bem aqui o resultado. Infelizmente, houve muitos danos materiais, mas graças a Deus o motorista saiu ileso. E hoje, está bem aqui. E hoje, está bem aqui.